Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde há pouco foram anunciados os vencedores do prêmio Campeões da Terra. A repórter Daniela Almeida acompanhou o anúncio e tem as informações. Daniela. Olá, Malu. Terminou há poucos minutos aqui no Copacabana Palace a cerimônia de entrega do prêmio Campeões da Terra da Organização das Nações Unidas. É considerado o Oscar do prêmio, o prêmio maior do meio ambiente. Sobre esse assunto, eu vou conversar primeiro com a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, depois com o ganhador brasileiro deste prêmio. Ministra, o que significa ter um brasileiro entre os seis agraciados por essa premiação? Bom, eu acho que é um prêmio extremamente importante, não só para o planeta, mas para o Brasil. Nós estamos celebrando a Semana de Meio Ambiente no Brasil, o chamado Dia Mundial de Meio Ambiente, que amanhã ainda vamos ter uma cerimônia com a presidenta Dilma. E as Nações Unidas todas já estão aqui. E tivemos a oportunidade de presenciar a entrega do prêmio, não só para os laureados, o presidente da Mongólia, o Maçai, quer dizer, uma diversidade, mas principalmente nós tivemos um brasileiro, nosso amigo Fábio Barbosa, um homem de negócios, um homem que resolveu mudar a sua vida nos negócios a partir da sustentabilidade. Então, é com muita alegria que o Brasil não só é um anfitrião dessa festa, é a primeira vez que nós estamos sediando o Dia Mundial de Meio Ambiente das Nações Unidas aqui, mas também é uma alegria, assim, absolutamente inenarrável de ter um brasileiro ganhando esse prêmio global com o perfil do Fábio e com o discurso e com as medidas inovadoras que ele traz para a agenda da sustentabilidade. Nós não estamos falando somente de uma agenda sobre o meio ambiente que o governo é responsável, que o governo tem que tocar, mas é uma mudança de comportamento 20 anos depois em que nós temos um empresário bem-sucedido, que traz para o seu dia a dia dos negócios, além da sua dia a dia pessoal, a prática da sustentabilidade e com isso transforma e coloca concretamente que é possível fazer, todos nós podemos fazer alguma coisa pela sustentabilidade e com isso mudarmos o planeta para melhor. Então, eu estou muito feliz e estou aqui, mais que feliz, estou radiante de ter um amigo ganhando esse prêmio. Como a senhora vê esse 5 de junho que a questão da sustentabilidade está sendo levantada e que o mundo repensa essas questões, as suas práticas para desenvolver um mundo melhor? Eu acho que o Brasil, 20 anos depois, sediando a Rio Mais 20, ele vai entrar no Dia Mundial do Meio Ambiente em que nós estamos falando sobre desenvolvimento sustentável. Nós não estamos falando de uma agenda ambiental dissociada da agenda de desenvolvimento. E o que nós estamos dizendo, olhando os últimos 20 anos, é que é possível sim, crescer, incluir e proteger. É possível você eliminar a pobreza, é possível ter crescimento econômico, estabilidade econômica e é possível proteção ambiental. Nós não podemos achar ter a cultura do desperdício, nós não podemos achar que nós podemos olhar como nós temos olhado no mundo pela prática não sustentável do desenvolvimento. O Brasil tem iniciativas extremamente exitosas, outras iniciativas virão. Eu acho que o importante é mostrar no dia a dia que nós podemos fazer a diferença. E mais do que nunca, nós podemos discutir meio ambiente não só no meio rural, mas no meio urbano. A cidade sustentável certamente será um tema que vai estar cada vez mais no dia a dia em torno da questão da qualidade de vida no planeta e da qualidade ambiental no planeta. Então, eu vejo com muita honra o Brasil começa já essa caminhada, que a gente conta a contagem regressiva para a Rio Mais 20. E eu tenho a certeza que ontem, fechando o aterro de Gramacho, uma coisa histórica, o lixão de Gramacho foi encerrado. Uma das histórias mais negativas da cidade do Rio de Janeiro. E nós encerramos ontem com soluções para os catadores e fazendo um aterro sanitário modelo como a prefeitura está investindo. Então, basta ter vontade de fazer, capacidade de dialogar, capacidade de sonhar e acreditar que é possível transformar. E é isso que o Fábio, ganhando esse prêmio, traduz para a gente ao vivo e em cores no dia a dia, como um homem de negócio, um brasileiro, mais um brasileiro que orgulha o Brasil. Sim, muito obrigada pela sua entrevista e agora nós vamos conversar com o Fábio Barbosa, que é esse empresário e também preside uma grande editora aqui no Brasil. Como o senhor acha que o seu exemplo vai servir para que as pessoas tenham um mundo mais sustentável? Olha, eu acho importante esse reconhecimento, porque no mundo de negócios, às vezes, se associa a ideia de que a gente não tem que olhar outros aspectos que não o negócio, mas o meio ambiente é parte do negócio. Existe uma frase de um americano que dizia que o negócio dos negócios são os negócios. E isso intimidou muita gente. E eu tenho refeito essa frase dizendo que o negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Eu acho que não há incompatibilidade entre incorporar questões ambientais, sociais, questões de diversidade e outros tantos, na estratégia dos negócios, e que a empresa tenha crescimento. Essas coisas não são incompatíveis, pelo contrário, numa sociedade que demanda cada vez mais a participação das empresas, das pessoas, do governo, para a solução de problemas complexos, eu acho que é necessário que as empresas olhem todos esses aspectos. Então, eu acho que essa premiação serve também como uma referência de que é, sim, possível ter bons resultados, crescer a sua empresa, incorporando boas práticas, seja ambientais, seja sociais, ou seja a questão de transparência. O senhor poderia falar para o nosso espectador quais são essas experiências, o que o senhor desenvolveu que foi destaque e que recebeu agora essa premiação? Eu acho que o principal ponto, na questão ambiental, foi trazer para a análise de crédito das empresas o ângulo da questão ambiental. Quer dizer, é ou não é responsabilidade do banco saber que impacto ambiental está sendo causado por aquele empréstimo. Empresas de pequeno, médio, forte, não apenas as grandes obras. E, na época, treinamos todos os analistas, mais de 3 mil e dezenas de milhares de empresas foram analisadas e trouxemos para dentro dessa avaliação o seguinte, o que você vai fazer com esse dinheiro, com esse financiamento? Isso causará dano ambiental ou não? Isso não se perguntava antes. Ao perguntar, nós descobrimos coisas muito boas. Primeiro, que as empresas fizeram reflexões que antes não faziam. Segundo, que nós conseguimos identificar empresas com menor risco, porque a empresa que olha o meio ambiente, ela olha tudo, ela é bem administrada no seu todo. Mas, na época, se achava, isso não é papel do banco. E eu acho que a gente conseguiu mostrar que tudo o que você faz, qualquer impacto que você cause na sociedade, é sim responsabilidade do executivo, do empresário e do cidadão. Acho que isso é que muda. Não é separar, dizer isso não é problema meu, mas sim chamar para ser a responsabilidade, ser protagonista de uma mudança que o mundo quer ver. Até porque o consumidor está focado nas questões ambientais também. Essa talvez seja a minha razão de ficar mais entusiasmado com o futuro, é ver a conscientização que tem da juventude, do pessoal que está vindo, que quer saber o que a empresa faz, por que ela faz e como ela faz. E isso está entrando na agenda dos executivos. Então, eu digo assim, os executivos, seja por convicção, porque acreditam no papel que têm a desempenhar, ou seja por uma reação à pressão dos consumidores, eles estão colocando isso na pauta e, portanto, muito otimista. Com relação à direção, totalmente, estamos na direção certa. Acho que a gente precisa de questão de ritmo, é acelerar isso. Mas acho que mobilizando e com um prêmio como esse, reconhecendo esse esforço, a gente vai ajudar também na questão da velocidade. Fábio, quais são os principais desafios? Eu acho que o desafio maior continua sendo a conscientização de todos os participantes. Ainda tem muita gente que acha que isso não é problema meu, ou isso é incompatível, ou não dá para fazer. Eu falo que nós vivemos no mundo do e e não no mundo do ou. A questão, e a ministra sabe bem disso, é como é que a gente vai endereçar a questão da produção agrícola e a proteção ambiental. Não ou protege o ambiente ou produz. Como é que a gente vai ter empresas saudáveis e prósperas e olhar a questão social e ambiental. Então, eu acho que o desafio é esse, é compatibilizar. E com tecnologia, mas sobretudo com educação e conscientização, a gente está conseguindo e vai conseguir enfrentar esses desafios. Muito obrigada pela entrevista, Fábio. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Lembrando que essa premiação acontece há pouco mais de uma semana do início da Rio Mais 20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Mais informações sobre as ações de governo para a preservação do meio ambiente estão disponíveis na página do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Malu. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL